As outras que me desculpem, mas a cidade que tem o maior porto da América Latina, que foi o lar do maior atleta do século XX, tem os mais extensos e belos jardins de orla do planeta e o pôr do sol mais bonito, não pode mesmo ser modesto. Das varandas da Cidade Alta, as conversas largas do final de tarde são 478 anos de orgulho e conquistas. Parabéns, Santista! Tchau!